Assim vai estar o FIFA em 2033, você não está vendo errado, moleque, já deixa o like, se inscreva no canal, hoje temos um draft épico, vamos ter vídeos aí essa semana no meu canal secundário de games, o Lucas Games, então já vai indo lá, e o Futimeme, canal de futebol nosso aqui também, vídeo todos os dias, bora lá. Pedro então, mano, vai estar com 20, doideira né, porque o Pedro é novo demais atualmente, 19 anos, ele vai estar com 29, botaram até um Pedro Calvo e ele joga hein, nossa mano, o Pedro joga muita bola né, vamos lá, Anthony, caraca mano, pô, meteram um óculos no Anthony né velho, tipo, what, que que é isso, enfim, Anthony com 30, nossa mano, bom, se o Anthony vai estar com 32, eu não quero nem calcular pra saber a minha idade, mas eu vou estar velho demais, Dias, outro Calvo hein, ah o Dias já tem 25 né, vai estar com 35, botaram até na Juve aqui né, Mbappé, mano, na moral, o Mbappé parece ser outro jogador na fotinha, não é o Mbappé não mano, botaram outro cara aí tá, o interessante é que o Mbappé vai estar no PSG ainda, brincadeira que a gente não sabe onde o Mbappé vai estar jogando, mas com 33 anos, 94 de overall, será? Alto assim, tipo Messi, Cristiano Ronaldo? Aí começa aquela parada que é triste, que são jogadores que a gente acompanhou muito, pelo menos eu, tá, são jogadores aí que eu acompanhei praticamente, sei lá, da minha adolescência até agora e o Benzema velho, é aposentado, joga muito, Vlahovic vai estar com quantos? É mano, o futuro é Calvo, então já vai preparando aí, se os jogadores estão tudo ficando Calvo aqui em 2033, a gente vai estar também velho, a não ser que o pessoal faça implante, Arnold, Arnoldzinho só parou o cabelo com 33 anos no Liverpool ainda, pois é novo hein manos, o Álvares é bola hein, esse moleque é bola, ele joga muito, o problema é que ele tá, tá lá no City tem Haaland, né, tem Mahrez, tem um folder, muito jogador bom pra ele competir, mas esse cara é bom, ó, botaram ele aqui ainda no City, né mano, com 32 anos, será? Ansu Fati com 20, cara, Ansu Fati é jovem também mano, vai estar com 29, ainda é no Barça né, e quem lembra da comparação, quem é melhor, Ansu Fati ou Vini Júnior? Vini Júnior está muito na frente do Ansu Fati, essa é a verdade, Araújo, zagueiro veloz do Barcelona, que bate que nem um condenado, mas é bom de bola, 33 anos, também Calvo, F, F, Cristiano Ronaldo aposentado, nossa, pesado, pesado, triste, futebol 167, vai ser triste, Belejano vai estar aí com seus 29 anos né, no Liverpool 90, acho que a gente até viu um vídeo parecido com esse, ele tava no Liverpool também né, o pessoal fez essa brincadeira, Rapaz, o Buffon vai estar jogando ainda, meu Deus cara, com 54 anos, carequinha também né, ter uma barba na mesma foto do moleque, mas o Messi Júnior em 2033 vai ser tipo a revelação do momento, tá, será que ele vai jogar bola mano, vai ser da hora né, vai ser da hora acompanhar aí os filhos do Messi, pra ver se algum vira jogador, filho do Cristiano Ronaldo, tem tudo pra virar hein, Camavinga no Real Madrid com seus 29 anos, o Kiesa vai estar com quantos, no Chelsea 34, o Kiesa vai estar meio que fim de carreira, o Davies é brabo, ó, botaram aqui com 31 anos né, o Davies ainda no Bahia de Munique e ainda correndo muito né, porque o pace ali ó, o ritmo do Davies é 95 e 2033 fizeram aqui como se ele tivesse 92, pra 31 anos tá ótimo, Zagueirão do Bahia de Munique, calvo, raspa pro cabelo, 32 anos velho, que isso, e o do Naruma, todo mundo calvo, meu Deus, futuro me aguarda rapaziada, daqui a 10 anos eu vou estar tipo do Naruma, vocês vão ver, talvez eu aqui ou outro canal, sei lá, enfim, nem sei mano, carequinha, já pensou? O Félix, velho, caraca mano, parece o Mount, não parece? No City com 32 anos, deixa eu ver o Foden mano, também carequinha, ainda no City, uma barbinha né, pô, outro craque que vai estar aposentado com seus 43 anos mano, que isso, Garnacho, que esse moleque aí mano? Deve ser uma promessa muito boa do Manchester, confesso que não, tô ligado em quem é não, mas ele só tem 18 anos e vai ter 28 anos, botaram no PSG aqui o moleque da Argentina, outra promessa, outro bom jogador né, do Barcelona mano, ó, os caras do Barça realmente mano, se tu pega os caras aí, tipo, top, que o Barça dá continuidade, eles ficam no time por muito tempo, é bizarro. Seu Guilich, que isso Guilich, deixou o cabelo crescer, voltou pro Aston Villa e tá com 36 anos, Gavadjol, vai tá no Real hein mano, que isso, 30 aninhos, e agora, e agora, Ralandinho, rapaz, o Raland saiu do City e vai tá no Real Madrid, é verdade isso? O 93 de verão, um a menos que o Mbappé hein, falando em Raland, meteu o gol na estreia da Premier, dois, dois gols, respeita o Ralandinho, cometa Ralandinho, nossa. Olha o Ibra mano, que isso, e o Messi? Mais um, mais um que dói o coração de ver aqui aposentado mano, Cristiano Ronaldo e Messi, velho. Eu sei que tem muita competição de, de fãs aí de Cristiano Ronaldo contra o Messi, mas eu sou o cara que gosta dos dois, não tem jeito. Eu gosto do Cristiano Ronaldo e gosto do Messi. Vou sentir muita falta, vou sentir muita falta. Jesus vai tá aí no Atlético de Madrid, numa dessa tá no Palmeiras já né mano, tá bem, bem carequinho. O Kimmich vai tá com seus 30, só o bigodinho, 37. O seu Moucoco é jovem mano, nossa ele só tem 17, esse moleque tá tanto tempo na mídia, que eu pensei que ele já tinha uns 19, 20, mas não, só tem 17 ainda. No Barça ele vai tá, vocês viram ali né. Aí o Mount, caraca o overall altíssimo né, 33 anos, 88. O Muciala, outra promessa aí alemã que é bom demais, vai tá com seus 29 anos. No Bayern de Munique ainda, mais um goleirão aí brabo que vai virar icon, com certeza né mano. Vai se aposentar e se não tiver nenhum problema com a EA Sports, provavelmente Neuer, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, toda essa galera aí vai virar icon mano. Pelo menos a gente consegue matar a saudade deles no videogame. Ó o Ney, 95 ó. Vai tá com, nossa mano, o Ney vai tá com 40 anos. Tipo, a gente tá zoando, mas mano, o tempo passa rápido. Quando chegar lá a gente vai, mano, é muito doideira pensar nessas coisas, eu não sei mano, me dá um nervoso. Darwin Nunes, outro grande jogador aí atualmente, vai tá aí ó, com seus 33 hein. Darwin Nunes é jovem mano, aposentado. Outra lenda do futebol, 36, 46 anos vai tá ele. E o Rafinha mano, que tá jogando muita bola. Voltou pra Premier, vai tá com 35 anos e virou atacante do Everton. Rissi, 33 anos, vai tá no Chelsea, 89 de overall. Ih, ih, Ronaldo Junior, que isso manos. Ele é um pouquinho mais velho que o Messi Junior, vocês viram ali né, o Messi Junior estaria com 19. E o Ronaldo, o filho do Cristiano Ronaldo, essas fotos que eles botaram demais né, só meteram o bigode igual ao filho do Messi. Vai tá aí no Manchester com 85 de overall hein. É alto pra 21 anos. Vamos ver, expectativa no futebol do moleque mano, expectativa. O Rubem Dias, caraca cara, nossa mentira, não, não vai pro Manchester, nem ferrando. Sacazinho, ainda no Arsenal, na ídolo. Talvez se o Arsenal ganhar alguma coisa muito grande, ídolo é muito grande. Bravo também, brabo também, vai fazer falta também hein, Salah Aykon mano. E o Sancho, será que se firma no Manchester essa temporada manos? Não sei, mas em 2033 ele vai tá bem. 89 de overall, vai tá bem demais, 32 anos. Escamacca, acabou de chegar no West Ham, voltou pro futebol italiano, vai tá com 88 de overall alto hein. Alto. E o Sesco, que isso, foi pro Bayern de Munique? Não conheço ele, mas deve ser brabo. Aposentado também né. Mais um que marcou muitos mano, tá maluco. E o Tio Amene, bom jogador também. 88 ainda no Real Madrid, que é uma vingueira lá né, só comandando aquela meiuca do Real. E o Vini Júnior? O Vini Júnior meteu um cabelinho diferente mano. Caraca, o Vini Júnior vai tá com 32 anos. É moleque demais, 22, vai tá com 32, loucura demais mano. Provavelmente já ganhou aí umas duas bolas de ouro, vai? Acho que o Vini Júnior vai ganhar hein, não sei mano. Acho que o Vini Júnior consegue ganhar bola de ouro. Duas bolas de ouro? Ou mais? O que vocês acham? Ou menos? Comenta aí. O Itz! No Real também, 89. E o Modric, outra lenda aí, vai tá aposentado. Esse croata aí é muito bom de bola, tá maluco. Já foi melhor do mundo. É isso rapaziada, acabamos aqui esse vídeo doido né. Também dá uma certa agonia em pensar como vai tá o mundo daqui a 10 anos. Tipo assim, falando de futebol né, esses caras aí. A gente não sabe né, vai surgir muito de jogador. Enfim, pode acontecer muita coisa, mas é doido pensar nessas paradas. Enfim, tamo junto e até daqui a pouco. Fui.